Teu nome é sobre todo nome, o Teu nome tem poder E a Tua glória que tem de toda a terra, está enchendo o meu viver Eu vou gritar, Jesus, eu não consigo parar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, eu não consigo parar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Teu nome é sobre todo nome, o Teu nome tem poder E a Tua glória que tem de toda a terra, está enchendo o meu viver Eu vou gritar, Jesus, eu não consigo parar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, eu não consigo parar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, eu não consigo parar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Eu vou gritar, Jesus, o Teu sangue me salvou, hoje eu sou livre Obrigado.